Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês, dessa vez eu vou jogar aqui de clown, esse killerzinho aqui bem irritante, eu odeio jogar contra esse killer, meu Deus, que killer agoniante, porque ele tá com a fumacinha, tu não vê bosta nenhuma, fica lento, então é bem agoninho jogar com esse killer, mas eu gosto de jogar com ele, porque ele é um killerzinho bem legal e bem fácil de quebrar looping com ele, então, eu tô aqui com essa build, que combina bastante com ele, ela é muito boa, eu adoro jogar com essa build com ele, mas depois eu vou ter umas builds diferenciadas com ele, com certeza tem várias builds pra fazer com ele, bem interessante, mas aqui é minha preferida, que ela consiste no, barbico em Chile, toda vez que engancho um survival, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos, e ganho 25% de stack a cada survival diferente que engancho, no total de 100%, então eu posso conseguir o dobro de build points e uma vantagem muito boa na gameplay, aqui o Enduring, que os stuns de pallets são reduzidos em 50%, aqui o Spirit Fury, que quando eu quebro duas pallets, a próxima que eu sou destinada, ela quebra instantaneamente, e eu volto rápido com o bando com Enduring, então fica um combo bem forte, aqui o Papagodowizzo, que quando engancho um survival, eu tenho um minuto pra poder chutar o gerador, quando eu chuto chutar o gerador, ele volta 25% de regressão automaticamente, e depois ainda fica regredindo normalmente, tá ligado, só que ele volta 25% do nada, pá, voltou, tá ligado, então esse perkzinho é bem forte pra voltar o gerador inteiro praticamente, se ficar cuidando, aqui eu vou com o Red, 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 que quando eu acerto a garrafa no cara, ele fica exposto, simplesmente isso, fica exposto, então é só acertar a garrafa nele e bater nele, obviamente que acaba bem rapidinho, o cara fica exposto por muito poucos segundos, aqui no addon não fala, mas é bem pouquinho, tem que ser bem rápido, acertar e já bater, tá ligado, então é bem forte esse addon, só que é bem difícil de utilizar, vamos ver se eu vou conseguir aqui, e aqui o Ship Gin Battle, que eu começo com duas garrafas a mais, então é basicamente isso, então eu tenho mais chance de poder acertar o cara com a garrafa, e derrubar ele instantaneamente, e aqui eu vou com o Guru Son Megatou, só pra ganhar mais pontinho mesmo, então é isso gente, bora pra partida. Ok, bora lá, meu Deus, comecei perdido aqui já, velho, tá tudo bem, tá tudo bem, vou ver se eu consigo pegar uma partida legal aqui, tô com esses addons aqui maravilhosos, maravilhinhos aqui, só que o complicado é acertar eles no survival, que é muito difícil, a hitbox é perfeita, pensa na Hunter's, só que o hitbox é exatamente no survival, hello, Laurina, não acertei ela não, ela deu uma volta aqui, não acertei ela também, calma aí que é precoce aqui, pronto, agora foi, não é esse cara aí, consegui acertar ela, mas tudo bem que ela correu reta, né, se o cara ficar tendo de velho é muito complicado de acertar, porque é tipo, tem que ser certinho, tá ligado, nele, ó, já vi rastro aqui, então já tem gente aqui já, ó, os caras já cagaram na calça, que já viram que eu tô com o dedo, com o dedo duro, ó, já vai pular aqui, achei que ele ia ser precoce se pular ali, mas não pula não, ó, eu ouvi barulho dele falando girador, não ouvi? Eu ouvi, eu ouvi sim, vamos lá na Maggie, ela tacou o palito pra tá, eu ouvi, terminou o girador aqui embaixo, ó, vamos quebrar essa palitinha aqui pra, eita, a Maggie deu de cara comigo, imaginei que ela fosse dar de cara comigo, ô porra, isso daqui não dá certo, velho, daqui não dá certo, meu Deus, tá todo mundo aqui, velho, meu Deus, acertei a Nia, coitado da Nia, velho, coitado, tá todo mundo aqui, tá os quatro aqui, ó, porque não é a Maggie que tá abrindo caixa lá embaixo, não sei se vocês ouviram, a pessoa tá aqui embaixo abrindo caixa, velho, calma, vamos descer, vamos descer, meu Deus, velho, trocou, ah não, era a Maggie sim, acertei ela também, beleza, era, meu Deus, Ah, beleza, tem ganchinho aqui, acabaram de salvar ela aqui já, engancha, beleza, estão pra cá, eles salvaram e estarão correndo pra cá, provavelmente, sim, não, pera, não, sim e não, ouvindo, ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, vamos recarrega aqui, né, porque eu tô com duas só, vamos descer por aqui mesmo, descer por aqui, não sei se eles vão achar que eu vou descer por aqui, mas provavelmente vão, né, eles correram pra cá, então vamos dar a volta por aqui, não sei se eles ficaram ali me esperando passar, ou se só saíram correndo, né, só saíram correndo mesmo, ou lá, lá, só se ela passa a janela aqui, ia ser um sonho, velho, ah, não, e pelo menos é, calma aí, concentração, puta, me achei que ela ia sair pela porta, puta, errei de novo, puta que pariu, mas eu sou muito ruim da vida, juro, não me xinga, velho, não me xinga, mano, é difícil acertar isso, porque eles vão acertar rápido e me ferrei, não tentem acertar rápido, não vale a pena ir nem lá não, porque eu sei que tem gente aqui, yep, peraí, calma, concentração, beleza, agora eu joguei bem, agora eu consegui, caralho, é só manter a calma, é que nem a Serra do Billy, é que nem o Blink da Nurse, mantenha a calma que vai dar tudo certo, tudo bem, tá bom, agora vamos dar uma chantagem aqui, não vou não, não, mas se bem que eu não quero gastar o Pop Gordeaux e o Isolino agora, enfim, acabaram mais um, vamos enganchar esse enganche aqui, esse enganche aqui é ótimo, se enganchar, é um dos meus enganches preferidos, eu joguei esse ganchinho que ficou no meio assim, é ótimo, vamos, deixa aqui, a outra tá correndo ali e não vi mais ninguém no bar, beleza, ela voltou pra cá agora, ela achou que ia me beitar, é uma boa estratégia isso, mas ela tem que ser no timing certo, senão o cara sabe pra onde você vai, whatever, tá ligado, e se ela tá correndo, continuando correndo aqui, tá, agora é só a fa... ué, mas aí deu mole, provavelmente ela tem... caralho, mano, ô, jura que foi bug aqui, velho, pô, meu gato, caralho, meu gato do meu colo, velho, do nada, mano, que cara, que merda, velho, foi por isso que eu errei o hit, mano, ele subiu aqui no meu colo, velho, caralho, mano, eu ouvi a mega, vamos tentar beitar ela aqui, ó, vamos aqui com a red light aqui, ó, escondida, correu pra cá, correu, não, como é que eu errei, não sei, é isso, tá, brigado, morre, ela não reparou que eu tinha esse bagulho, porque ela ficou parada, né, falou, ah, ele vai me bater, mas eu vou passar e sair correndo, tacar o palete nele, bate nada, tô com o dedinho duro, é o nome do Adon, velho, eu vou fazer o que, velho, dedinho duro, mano, caralho, calma, será que eu chego lá? odeio pegar a gente ali embaixo, que quase eu nunca chego, velho, ah, ela conseguiu fugir, que bosta, que bosta, eu sabia que eu não ia conseguir, velho, vou vir pra cá, acho que eles correram, devem estar naquele girador ali, porque eles correram pra esse lado, mano, beleza, recarrega aqui, e agora, é, tô aqui mesmo, tô aqui mesmo, ah, ela tá machucada, só bater nela, é de raro, imaginei que ela tinha, agora eu vou pedir o que eu vou pegar aqui, pra matar a Jane também, hello, Jane, Hele голосou super rápido, tem que me cuidar aqui, velho, tem que me cuidar aqui, mano, juro, beleza, deixo ela aqui no campo, pelo menos eu consegui derrubar a Vince agora, a gente matei ela também, agora já vamos pegar a outra ali, a mãe é que tá vindo correr salvar ela, mas não vai conseguir, será que eu vou na Mega ou pego ela? porra, acho que eu vou pegar ela, acho que eu arrisquei muito pegando ela agora, que ela pode vir salvar, mas não salvou, não conseguiu, pelo menos agora eu já sei que ela tá por aqui, E é, gastou a palha. Pode cegar e tanto faz. Pra fazer muita diferença. Ela me cegou de novo? Não, me cegou não. Fiquei muito tempo cego, acho que ela deve estar com aquele addon lá de deixar o cara mais tempo cego. Ah, achei que eu poderia ter acertado ela agora. Mas o negocinho é bem rápido. O cara fica exposto e acaba muito rápido, velho. No Spirit Fury agora seria perfeito, hein. Não sei o que ela me cegou aqui, porque eu sei direitinho o caminho que eu tenho que fazer, velho. Aqui foi, ela perdeu tempo me cegando, na verdade. Pô, agora que eu me toquei que eu já consegui a kill na Jane ali, né. Beleza, eu não sei se vale muito a pena eu ficar numa chase com ela. Até porque... Acertei ela aqui. Ah, não, dei mole, dei mole, dei mole, dei mole, dei mole. Eu tô com o Spirit Fury, tá ligado? Ué, ah tá, pra cá não tem nada, beleza. Maravilha, ela correu pra lá. Agora vamos voltar naquele girador lá? Porque provavelmente eles devem ter vindo direto nesse aqui e eu não tô mais com papo. É, conseguiram fazer. Nice, jogaram bem, jogaram bem. Eu sabia, eu devia ter voltado antes, velho. Ela tem Dead Hard, tá ligado? Ah, nem fudendo. Ela tem DS, esse pá. Ela já foi salva há um tempo já, tá ligado? Agora eu não sei, velho. Eu vou recarregar aqui. Pô, pena que foi nela que eu vim. Tinha que ter ido na Nia, velho. Eu tenho a porra do DS, mano. O que que eu faço agora? Jogou bem. Mas eu tenho o Spirit Fury e acabei com a qualidade check agora, amiguinha. Eu não esperava por isso, né? Não, não esperava, não. Não esperava, não. Esqueci da... Eu vou dar mais 5 segundos. 5... 4... 3... 2... 1... Pega, agora pega. Agora vai dar. Ai, 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 ai. Consegui, caralho. Consegui. Pra quem não entendeu merda nenhuma, ela tem The Size Strike, provavelmente, tá ligado? E ai... É... Como ela acabou de ser salva, ela tem 1 minuto depois que é salva pra poder usar. E ai eu esperei um pouquinho pra não pegar. Caralho. Ela conseguiu terminar o gerador, caralho. Puta merda. Ela tem adrenalina. Aqui, ó. Aqui é fácil. Só fazer ela ir pra minha fumaça. Quando ela for pra minha fumaça... Não, não foi. Ela vai atacar o palit agora. Acertei ela aqui. Ahn... Mas não vai dar tempo, não. Na real, vamos quebrar aqui agora. Porque daí não vai ter... Ela conseguiu. Não conseguiu me cegar. Agora... Caralho, como é que não foi nela isso? Opa, agora foi nela. Que beleza. Caralho. Ai, que merda. Vamos arruinar aqui agora. Tudo bem que eu ganharia a partida, né? Com a arruinar. Tipo, eu mataria os 4. Mas foi uma ótima partida. Vamos ver se eu consigo... Ir a novinha. Tomara que ela tente voltar pra salvar a outra, né? Pô. Volta aí pra salvar ela, velho. Confia, mano. Confia, velho. Oh my god, né? Ela conseguiu abrir. Mostra. Será que ela vai voltar? Se ela voltar pra salvar, morreu. Ela tá ali, né? Ela não vai, ela não vai, ela não vai. Ela tá aqui, é... Pois é, né? Mas tá bom, velho. Uma ótima partida. Tá valendo. Ai, cara. Essa foi foda. GG, man. GG, man. Então tá aí, galera. Partidinha com o Clown. É... Com esses addons aí perfeitos. Esses addons são melhores pra ele, na verdade. Tem um também que você fica mais lento. Depois eu posso fazer outro vídeo com ele, com certeza. Outros vídeos com ele vão vir, com certeza. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da partida, gostado do vídeo. Vou vir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscrever no canal, se não for inscrito, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.